Conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri De uma família tradicional Surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném Já foram butinadas na canela de alguém Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Crescendo um menino pra escola entrou De cara feia logo a professora olhou No meio da aula, num teco fatal Mandou o coleguinha logo para o hospital Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri E depois da aula, na bola era o tal Quebrar nas vidraças pra ele era normal Mas um belo dia, por perder o gol Botou fogo na casa e depois derrubou Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Depois disso tudo conseguiu se casar No seu casamento não quero lembrar Saiu da igreja de short e blusão Dizendo a todo mundo que era filho de Adão Mas conheci um capeta em forma de guri Conheci um capeta em forma de guri Lá, lalá, 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 lalá... Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que o seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Quero sempre ver no seu olhar muito amor Nos seus braços quero até morrer de calor Não quero pensar que você gosta de alguém Não me diga adeus, meu bem Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre demorar Não me diga adeus agora, meu bem Não machuque o coração de alguém Que no seu amor confia demais Não me diga adeus jamais Peço adeus em oração Pra fechar seu coração E que só a mim permita ficar Para sempre demorar Não me diga adeus jamais Não me diga adeus jamais